A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vínios apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para a sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS. MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia. Hoje, 17 de março de 2022, quinta-feira. Hoje é dia de São Patrício ou para os irlandeses, San Patrick's Day. Uma festa tradicional aí dos povos nórdicos, que agora também é comemorado aqui no Brasil. E vamos aos destaques do programa de hoje. Lembrando que nós estamos ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Estou ao vivo também na Cultura FM, se você está no seu veículo, no seu caminhão, sintonizado na Cultura. Obrigado pela carona. E também ao vivo pelas redes sociais, facebook.com, jpnewsms e Cultura TVC. Este é o primeiro Jornal da Manhã. Notícias para você começar bem o seu dia. E a gente vai para escalar. Vamos para os destaques do programa de hoje. O Emossu de Três Lagos precisa de doação de sangue. A Polícia Civil de Água Clara incinerou na manhã de quarta-feira uma grande quantidade de drogas. E o tomate, seu Totó? Pois é, hein? Lembra do tomate? É, só lembrança mesmo. Pois é, voltou a ser o vilão na hora de comprar, gente. TV alta novamente. Eita, que coisa, hein? Vamos aos destaques da nossa equipe? A gente começa com a Tati Simão? Pode ser. Vamos lá. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estou segurando aqui quase que uma mina de ouro, viu? O tomate está muito caro. O consumidor está sentindo no bolso um valor reajustado. E o motivo pelo qual o tomate está mais caro, eu explico daqui a pouco em uma reportagem. Você acompanha só aqui no RCN Notícias. Está certo, Tati. Olha, confesso que estou curioso para saber aí o preço do tomate. Porque no supermercado ou na Quitana, quando eu vou, meu amigo, realmente não tem como. Agora eu vou com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Homem é agredido por uma multidão no Novo Oeste após um suposto ato obsceno. E pedestre é atropelado no final da tarde de ontem ao caminhar no Orestinho. Daqui a pouco, todos os detalhes com todos os fatos. E é claro, muito mais. Tem oportunidade de emprego também aqui no RCN Notícias. É com você. Está certo, Alfredo. Seis horas e trinta e quatro minutos. Antes da gente falar da previsão do tempo, deixa eu mandar um recado aqui. Recado não, mandar um abraço para os meus amigos internautas que sempre estão comigo aqui, mandando bom dia, participando. Vocês não imaginam o quanto é prazeroso poder interagir com vocês aí do outro lado. A minha amiga Rosana Magalhães, a Francinete lá de Cianorte. Um beijo para toda a população de Cianorte. A Elayna Aparecida, Eliana Aparecida. Seu Israel, fala direito. O Xavier Júnior, sabe onde o Xavier está? Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Muito obrigado, meu amigo. A Maria Cícero, o Marcos Uchoa, a Daniela Rodrigues, todos eles estão acompanhando o RCN Notícias desta quinta-feira. Tem recado? Não? Não. Vamos saber como fica a previsão do tempo, meu amigo. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a combinação de calor e umidade associada ao deslocamento de cavados pode provocar tempestades acompanhadas de raios. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. É 6 horas e 36 minutos. Vou pedir para o meu amigo Antônio Luiz colocar as imagens lá das ruas, né? Essa imagem do repórter cinematográfico Rosildo Moura, na Avenida Capitão Linto Mancini, ao fundo Cristo. Que imagem belíssima e a gente pode presenciar algumas nuvens, né, seu Totó? Pois é, algumas nuvens aí, a temperatura nesse momento está em torno de 23, 24 graus. 75% é a umidade relativa do ar, nesse momento aqui em Três Lagoas. Um céu muito bonito, né? Pode deixar essas imagens aí para a pessoa que está na TVCHD e também nas redes sociais. Já notou a diferença nas madrugadas? Ou ainda não? Não, não. Está bem mais fresco, rapaz, está bem. Aquele mormaço que era do verão não faz mais, rapaz. Por quê? Já estamos aí, já às vésperas do outono. Isso. E a quinta-feira será de sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, estima-se que o aumento da temperatura e maior instabilidade atmosférica para os municípios localizados na região norte e leste do estado, que pode gerar aí tempestades localmente fortes com raios e rajadas de vento. Está vendo? Que coisa, hein? Então a gente tem previsão de chuva em áreas isoladas para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul, explicando para você que áreas isoladas podem tanto ocorrer aqui na área urbanizada de Três Lagoas quanto na área rural. Está certo, meu amigo Totó? Certo. Muito certo mesmo. Seis horas e trinta e nove minutos. Eu vou acionar agora o repórter policial Alfredo Neto. Ei, rapaz, está aí um setor que não para. É o setor policial, bicho. Todo dia à noite, rapaziada, enche o caneco, viu? E aí dá trabalho para a polícia. É, pessoal. Tem medida, né? Não, vou te contar, viu? Ô, Alfredo, como é que foi, Alfredo, de ontem para hoje aqui em Três Lagoas? Conta para a gente. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. E a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Movimentado. Furtos não pararam. Tivemos ontem um dia atípico do doutor Fernando Casati, que está na segunda DP e também no SIG. Junto com o doutor Marcílio da Primeira, os delegados de todas as delegacias vão ter trabalho aí para poder investigar esses furtos, porque tivemos aí uma grande quantidade de furto nas últimas 24 horas. Agora, o que chamou a atenção foi um linchamento acontecido no final da tarde, começo da noite de ontem, lá no Residencial Pardal, no conjunto habitacional Orestinho, no Novo Oeste. Um homem de 41 anos chegava do trabalho quando foi fechado por algumas pessoas que o acusavam de ter cometido um ato obsceno. O homem foi agredido a socos, chutes, pauladas, pedradas e, para não ser morto, fugiu. Invadiu um apartamento do Residencial vizinho, aonde viu uma criança abrindo a porta e correu gritando, chame a polícia. A polícia militar foi chamada, mas até a chegada da polícia militar no local, a multidão depredou ali a porta do rapaz ali, dono dessa casa, que teve o local invadido. Também uma TV foi danificada. A polícia militar precisou de três viaturas para poder conter o clima que estava tenso ali no local. Rádio Patrulha, Força Tática e Getã, um grupamento especial tático de motos. Após os policiais utilizarem balas de borracha e gás lacrimogênio para acalmar os ânimos e dispersar a multidão que queria linchar esse homem, os policiais chamaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móveis de Urgência, que socorreu esse homem de 41 anos até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Um homem que teve ferimentos na cabeça, rosto, a perda de vários dentes, além de vários hematomas devidas agressões. Para os policiais militares, ele contou que tem mania de trabalhar de manhã e, antes do trabalho, ele fazer algumas coisas ali na varanda do apartamento dele e ele dorme com shorts curto. E, devido a isso, ele estaria sendo acusado de atos obscenos, as pessoas dizendo que ele estaria andando seminu. Após alguns moradores reclamarem com integrantes de facções criminosas que por ali moram, o homem teria sido condenado a ser linchado. Aí, resultou no que deu. Após o atendimento médico, ele foi liberado e a polícia militar o levou até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. E, de lá, teve que ir para casa de um conhecido, porque voltar para casa seria assinar a sentença de morte. Israel, ali na região, 500 metros distante desse linchamento, um homem de 43 anos acabou ferido na cabeça após ser atropelado por um carro, que invadiu a faixa ali destinada para estacionamento dos veículos. O filho da vítima contou que ambos caminhavam quando uma motorista, manuseando o celular, não teria avistado o carro, seguir para a contramão e puxou o veículo de uma vez, veículo esse que acabou invadindo ali a faixa de estacionamento, aonde as vítimas estavam caminhando e o homem sendo atropelado. Essa vítima acabou sendo arremessada contra o capu e batendo com a cabeça contra o parabrisa do veículo. Já a mulher de 35 anos que dirigiu o carro, relatou aos policiais que estava fazendo sentido contrário da rua Rio Negro, quando um motociclista invadiu a preferencial e ela, para não colidir de frente com esse motociclista, acabou jogando o carro um pouco para a direita e acabou atropelando esta vítima. A polícia militar e o SAMU foram até os locais e o SAMU resgatou a vítima para o hospital auxiliadora. A vítima que teve corte na cabeça e também na testa, estava consciente e orientada, mas devido à pancada na cabeça, foi preciso levar para fazer uma tomografia. A polícia militar conversou com a mulher, fez o boletim de ocorrência e o carro precisou ser rebocado devido a alguns débitos com o Estado na documentação do veículo. Israel, daqui a pouco eu volto para falar sobre oportunidades de emprego com as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador nesta quinta-feira. Bom dia, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Agora o pessoal lá do Novo Oeste tem que acalmar um pouco os ânimos, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão muito exaltados aí. E outra coisa, esse cidadão que gosta de dormir na varanda de short-court, short-compreido, você faz o que você quiser da sua vida, não tem problema nenhum. desde que seja dentro da tua casa, né? Por mais que ele falou que era a sacada, que ele gosta de... Era a sacada da varanda. Pra quem conhece os edifícios ali do Novo Oeste, sabe que fica tudo à mostra. Pois é, né? Meu amigo, quando se mora num condomínio, você tá sabendo que você tem que saber conviver com outras pessoas que estão ali grudadinho com você. Então, se você gosta de dormir pelado, de shortinho, de shortão, sei lá, do jeito que você gosta de dormir, cara, fecha a porta, fica dentro da sua casa e, enfim, condomínio tá... É isso. E não é só condomínio popular não, viu? É... Já vi cada barraco em condomínio de alto luxo também. É... Rapaz. Agora é impressionante, hein, Antônio Luiz? Oi. O uso do celular na direção, hein? É, o que acontece, perde-se a atenção completamente. Não adianta depois tentar justificar com qualquer outra desculpa, não. Quantas vezes já foi falado, né? É proibido, mas o povo insiste. Parece que é chique, né? Ó. É. Ó. E aí, aí aconteceu. Exato. Atropelou. Aí depois vai querer justificar. E pessoas não só falando, mas digitando. É... Enquanto dirigem. Olha, eu não aprendi essa mágica ainda, não. É difícil. É difícil. Seis horas e quarenta e cinco minutos, ainda falando na questão de segurança pública, o governo do estado formou, nesta quarta-feira, 245 novos cabos da polícia militar de Mato Grosso do Sul e eles ingressaram como soldados na corporação após concluir o aproveitamento do vigésimo sexto curso de formação de cabos ascendem de graduação. A solenidade de formatura aconteceu no Comando Geral da Polícia Militar em Campo Grande. Com setecentos e três horas de duração, o curso teve início no mês de janeiro. Foi realizado no Centro de Ensino de Informação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar na capital. Com foco na filosofia de polícia comunitária e proteção da população, a formação dos novos cabos, utilizou metodologias híbridas de ensino alinhando a ensino presencial com as aulas práticas de tiro, por exemplo, e remoto por meio de videoaulas com as disciplinas que são teóricas. Os policiais recém-formados retornam agora para suas unidades de origem distribuídas por todo o estado de Mato Grosso do Sul. Os municípios que irão receber esses novos militares são Amambai, Akidawana, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Três Lagoas e tantos outros receberão os profissionais preparados para atender a sociedade com técnica e também humanidade. Seis horas e quarenta e seis minutos, não é assunto de segurança ainda, mas calma, pelo preço que tá, já já vai ter polícia. Coisa feia, né? Rapaz, deixa eu te perguntar aí, aí na sua casa, quem é que vai ao supermercado? É você? Já notou o preço do tomate como tá caro? Tá valendo ouro, sendo comercializado quase 14 reais em alguns estabelecimentos. A repórter Tati Simon preparou uma reportagem que explica a que se deve esse aumento todo. Depois da gasolina e do diesel, agora o vilão é o tomate no bolso do Três Lagoense. A fruta que muita gente acha que é legume vai bem na saladinha, mas anda bem sumida na mesa de muitas famílias. O motivo tá estampado, quase 10 reais o quilo. Na casa da Flávia, tomate é artigo de luxo. Tá sempre subindo o preço, tá difícil pra ir pra mesa do consumidor. E aí, o que você faz? Deixa de comprar? Tem algum outro alimento que substitui? Ou é difícil substituir o tomate no dia a dia? Difícil substituir, né? Mas a gente procura intercalar as coisas, inventar uma coisa diferente, porque o preço tá além do limite, né? Na casa do Viriato, não é diferente. O autônomo nota também o aumento em outros hortifrutis. Tem tido um acréscimo. Uns falam que é pela guerra, outros falam que é pela falta de chuva. Então, a gente tem muita reclamação, mas é isso aí. De vez em quando, a gente compra um pouco e nota isso daí. O culpado nessa história é o clima. Primeiro, a falta de chuva, que atrapalhou o plantio dos produtores. Depois, o excesso da chuva é que prejudicou a plantação. De acordo com o economista, Marçal Rogério Riso, além disso, o cenário econômico piora diante de tantas inflações. Hoje, a gente vive um cenário de inflação, até uma inflação muito elevada, se comparado ao que vinha ocorrendo após o plano real. Os pilares sempre se dão em torno do aumento da demanda, o aumento do dólar, queda na produção ou aumento de custo. E o aumento de custo tá muito influenciado pelo aumento de dólar. Então, no caso da carne, no caso do trigo, no caso dos commodities, de maneira geral, os alimentos, os preços se elevam em razão do aumento do dólar. O tomate, que era facilmente encontrado a uma média de R$ 5,00 o quilo, vem sofrendo já alguns ajustes no preço há pelo menos 15 dias. São pequenos aumentos quase que diários. O quilo tá mais salgado desde o fornecedor, que saiu de R$ 4,50 e saltou pra R$ 8,00 em menos de um mês. Mas o valor é repassado pro consumidor final. Eu tenho aqui um quilo de tomate e o valor da fruta tá custando hoje, neste supermercado onde nós estamos, R$ 9,49. O valor deve ser reajustado ainda nesta semana, mais uma vez. E o preço do quilo do tomate, ele quase que se iguala ao preço da carne. Alguns cortes, como a carne suína e o frango, custam aí entre R$ 10,00 e R$ 13,00 o quilo também. E tá aí o preço do quilo do frango, que se iguala ao valor do tomate neste supermercado. O quilo de corte suínos tem uma margem bem próxima também. Mas a gente tem que ir remando, como se diz. E qual que é a estratégia, seu viriato? É vir em dias de oferta, é ficar ligado quando que tá mais barato, pegar promoção? E é isso daí, pegar um pouco de promoção na carne, nas mercadorias, e a gente olhar o folheto, tem que procurar as ofertas. Com certeza. Tá barato. Tá, e muito. Hoje de R$ 9,00 e pouco tá barato ainda, porque já chegou de R$ 12,00. Tá muito caro. A batata inglesa e a cenoura também sofreram altas. O quilo da batata saltou de R$ 3,00 para quase R$ 6,00. A cenoura, que chegava a ser encontrada a uma média de R$ 2,00 o quilo, tá sendo comercializada na faixa de R$ 8,00. Eu tenho saudades da época da minha avó, do meu avô, quando eles viviam no Brasil. Porque atualmente você sobrevive. E sobreviver, meu amigo, é como jogar você na selva amazônica, apenas com uma faca e falar, vai. Aí você tem que lutar todos os santos dias. Gasolina, R$ 8,24. Tomate, R$ 14,00. A batata inglesa aí que a Tati falou na matéria... Quase R$ 6,00. Quase R$ 6,00. Ai, Totó, que saudade, hein, do Brasil. Que saudade. A situação tá ficando tão feia aqui. Dá uma olhadinha como é que estão vendendo carne em São Paulo. Que isso, rapaz, olha só. Colocaram cadeado na geladeira das carnes. Daí você tem que solicitar para um funcionário a carne que você quer. Eles abrem o cadeado. Olha a situação que se chega o Brasil, hein. Essa imagem que você está acompanhando pela TVCHD e também nas redes sociais foi feita em um supermercado na capital de São Paulo. Isso, na capital de São Paulo. E onde a câmera fria, onde vende os cortes de carnes, está com cadeado e corrente. E aí uma baita de uma faixa lá solicitar carnes no caixa, obrigado. Isso para evitar furtos. Porque aconteceu aqui em Três Lagoas. Há tempos atrás, alguns supermercados lá da capital estavam só com a bandeja. Pois é. A bandeja e o preço. Aí você pegava a bandejinha e ia até o açougue e pegava a sua carne. A coisa está ficando feia, gente. Se vocês queriam aquele país da América, pois é, está chegando bem perto, viu. Seis horas e cinquenta e dois minutos, deixa eu mandar um abraço. Vamos começar pelo WhatsApp? Vamos. Vamos começar pelo WhatsApp? Já fala o nome pessoal e os recados. Tá, vamos lá. Temos aqui recado do, deixa eu ver aqui, do Anderson Menezes, se antecipando aqui. Ele disse que hoje, já que a secretária de educação vai estar aqui, está pedindo para perguntar para ela. Quando irá normalizar as aulas num período integral na escola Hamstabit? Ah, anotado aqui, Anderson. Vamos perguntar para ela, sim. Tá, ok. Daí tem mais um bom dia aqui, a Roseli Alves Ferreira, dando um bom dia para nós. Bom dia, Roseli. Temos na Rua Santa Helena, dois mil quinhentos e quarenta e sete, na Vila Árabe. Deixa eu tentar adivinhar. Diga, vamos ver. Terreno baldio com mato alto. Olha, acertou. Vou jogar na mega cena hoje. Vai, de repente. E acumulou, hein. Rapaz. Dá uma olhada na situação. Atenção aí, a Prefeitura de Três Lagoas, porque a Prefeitura não é responsável pela limpeza. Mas a Prefeitura está com os fiscais nas ruas para notificar e multar aí os proprietários desses terrenos. Então, atenção à Prefeitura. Repete o endereço novamente. É Rua Santa Helena, dois mil quinhentos e quarenta e sete, na Vila Aro. Santa Helena. Estou notando aqui também a Santa Helena. Estou na Ana Maria, que mandou o recado para nós. Vila Aro. Obrigado, viu, Ana? Obrigado mesmo. Uma ótima quinta para você. Sobre aquela coisa de condomínio, temos aqui uma ouvinte, o Igor Isa, ele mora no Gilson Teixeira, e ela disse que o marido foi reclamar para as pessoas que estavam fumando debaixo do quarto, no apartamento deles, e a fumaça, logicamente, estava incomodando, e eles acharam ruim com o esposo dela, e disse que se juntaram em várias pessoas para revidar. Ela só não falou o horário disso, né? É, é uma coisa boa. Mas enfim, morar em condomínio tem disso também, né? Agora, pode falar, por favor. Ah, eu já ia dar sequência aqui para o nosso próximo recado, que é do Fernando, dizendo que dando um bom dia, dando um bom dia para você, dando um bom dia para mim aqui, dizendo que ele é ouvinte há muito tempo do RCN Notícias, diz que conhece todos os jornalistas que já passaram por aqui. Que legal. Valeu, obrigado, hein? Ah, 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 mais, mais um bom dia aqui, dessa vez é da Érica. Oi, Érica. Ela está falando sobre a limpeza de uma ponta de um terreno, que fica na Urias Ribeiro com o Isaac Marques Garcia. O que aconteceu lá? E diz que esse cruzamento, o mato está tão alto que você não consegue, para quem chega com um carro ali, fica difícil fazer a travessia. É, situação, e por falar em mato alto, a Cristina Rodrigues Machado está dizendo que lá no Jardim Itamaraty está sofrendo muito com o mato alto, fizemos denúncia em nada. Ontem, tinha uns rapazes suspeitos no mato, rapazes suspeitos no mato, fazer do quê? Ah, adivinha? Pois é, no Jardim Itamaraty, não sabemos de quem é o terreno, está difícil todo ano essa luta. Então, Cristina, nós estamos alertando aqui, então vou até anotar aqui também, Jardim Itamaraty. Fazer uma lista, né, irmão? É, Itamaraty, para a gente vai passar para a Prefeitura, para os fiscais, notificar quem sabe, na hora que dói no bolso, aí o dono do terreno faz aí a limpeza aí. Ô, Cristina, aproveitando, só me passa o endereço certinho, tá? Você colocou no Jardim Itamaraty, mas não colocou o nome da rua para a gente aqui, de repente a gente consegue mandar uma equipe até aí. A Sônia Mariano, bom dia, eu acredito que vai voltar as carroças com os cavalos, né? Olha, é possível. Ela está se referindo à gasolina. No caminho que estamos seguindo... Pois é. E a Cleusa Batista, manda um bom dia, um abraço para a minha irmã, que mora aí em Três Lagos. Ô, Cleusa, fala o nome da sua irmã para a gente. E o Cícero Flamenguista, bom dia, Israel, bom dia, Antônio Luiz. Bom dia. O Mengão ganhou o Vasco e a sua alegria. É, ganhou, mas aquele pênalti não foi pênalti não, tá, Cícero? Ah, mas é. Quem entende futebol sabe que aquilo ali não foi pênalti. Mas o que o juiz fez? É, marcou. Então. Mas não foi. Mas isso aí fica para o RCN Sports, meio de 12, dentro do TVC agora. Seis horas e... Tá na hora? Tá. 6h57. Vou tomar um café rapidinho e já volto. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra, me dá bem. Compra, explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama, materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esports. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esports, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esports. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. Sete horas e dois minutos. Não vai perder sua hora não, meu amigo. Sete horas e dois minutos, está de volta o RCN Notícias desta quinta-feira. Foi só comentar aqui de terreno baldio, anotar aqui os endereços para a gente encaminhar para a prefeitura. Ó, choveu de reclamação. Por falar nisso, tem mais recado aqui, viu? Tem, tem mais recado. De terreno? De terreno. Não acredito. A Carol Jurasky, ela está dizendo aqui que no Jardim Itamaraty está difícil. Na rua Dom Aquino, Correia, tem um terreno muito grande na esquina de um predinho cinza. E o mato está tomando conta. Pior ainda, estão jogando entulhos lá. Que coisa, hein? A situação está feia mesmo. E também, o morador aqui lá na rua Michel Tomé, ao lado do número 804, o terreno também está completamente abandonado. Então, está aí. Nós estamos anotando esses endereços. Vamos encaminhar, né? Para as autoridades, para que os fiscais possam notificar os proprietários destes terrenos. Está certo? Sete horas e três minutos. Sete e três. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Novamente, bom dia a todos. Vamos atualizar as vagas de emprego para esta quinta-feira. Para quem já quer encerrar a semana com a carteira assinada e pegar o caminho do sucesso. Ó, 74 vagas disponíveis para hoje, lá na Casa do Trabalhador. Analista de suporte, uma vaga. Armador de ferragem, quatro vagas. Atendente balconista, uma vaga. Atendente de lanchonete, uma vaga. Auxiliar de cozinha, uma vaga. Auxiliar de linha de produção, seis vagas. Carpinteiro de obras, quatro vagas. Joalheiro ou reparador de joias, uma vaga. Lubrificador automotivo, duas vagas. Mecânico de motor diesel, duas vagas. Mecânico de motor diesel, exceto veicular. Motor estacionário, uma vaga. Motorista carreteiro, 35 vagas. Motorista de caminhão leve, uma vaga. Pedreiro, seis vagas. Seis vagas para pedreiro. Repositor para supermercados, uma vaga. Soldador, quatro vagas. Vendedor varejista, duas vagas. Isolador, uma vaga. As vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador. Podem ser alteradas a qualquer momento, dependendo como preenchimento pelo local ou pelo aplicativo da Fundrabe. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica na rua Monir Tomé, 86, no centro, próximo ao shopping municipal. O horário de atendimento é das 7 às 11, fecha para o almoço, volta a 1 e depois, às 5 da tarde, é encerrado o expediente na Casa do Trabalhador. Israel, Antônio e Luiz e a todos, uma ótima manhã de quinta-feira, um ótimo dia e até a próxima. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. E a gente continua falando ainda no setor policial, porque a Polícia Civil de Água Clara incinerou uma grande quantidade de drogas. A reportagem é do Rodrigo Lucas. A Polícia Civil de Três Lagoas, através da 2ª Delegacia de Polícia de Água Clara, incinerou na manhã desta quarta-feira uma grande quantidade de cocaína, pasta base de cocaína, crack e maconha. A ação foi realizada em uma empresa de Três Lagoas e contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e Vigilância Sanitária. Ao todo, foram incinerados 281 quilos de drogas, avaliados em mais de 33 milhões de reais. Em um comparativo, de outubro do ano passado até este mês, a Polícia Civil de Três Lagoas já incinerou mais de 5 toneladas de entorpecentes. Segundo a polícia, as apreensões geraram um prejuízo ao crime organizado de mais de 100 milhões de reais. E é importante se alientar que esse é um trabalho da Polícia Civil que é feito de tempos em tempos, que é uma das atribuições da Polícia Civil. Tudo isso aí representando uma média de prejuízo de 100 milhões de reais para o crime. De tempos em tempos a gente faz essas incinerações e hoje é mais um dia na nossa atribuição. Dessa incineração participaram a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária. As drogas foram apreendidas em ações distintas das forças policiais na região. Bom, vamos dar de assunto, parabéns aí às forças de segurança na região de Água Clara. A gente sabe que é um trabalho em conjunto, né? A Polícia Civil tem atuado diretamente no combate às drogas. A Polícia Militar, que faz parte do 2º Batalhão, inclusive, e também a Polícia Rodoviária Federal, que tem combatido diariamente o tráfico de drogas. Então, parabéns a todas essas instituições de segurança. Mudando de assunto, 7 horas e 7 minutos. É que eu não estou conseguindo ver o relógio ali, meu amigo Totó. E aqui o meu relógio todo está vendo. Deixa para lá. 7 e 7. 7 e 7, isso. Mudando de assunto, vamos falar de saúde pública. Bom, a Prefeitura Municipal de Três Lagos, a Secretaria Municipal, não divulgou ontem o boletim Covid-19, mas a Secretaria de Estado divulgou. Foram mais de 776 novas infecções por Covid-19 no Estado. Números a nível estadual, tá certo? Nesta quarta-feira, uma média móvel de 833 casos ao dia. Os números constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado e Saúde. O comparativo da evolução média móvel nos últimos 21 dias mostra a tendência de queda. Exatamente, é como estava acontecendo aqui em Três Lagos, quando fomos ontem, né? O boletim de ontem não, o boletim de quarta-feira, desculpa, o boletim de terça-feira, 11 casos foram confirmados. E também no Estado, também está em queda. A média indicava 2.742 e ontem 834, tá certo? E nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado e Saúde registrou mais 8 óbitos por Covid-19 com idades entre 40 a 90 anos. Óbitos ocorridos entre os dias 19 de fevereiro a 15 de março. A média móvel nos últimos 7 dias também está em 4,3% no Estado e a taxa de letalidade em 2%. E claro que a Secretaria de Estado e Saúde reforça para você que ainda não tomou sua vacina, por favor, vacine-se, tá certo? Então procure os postos de saúde, procure onde está sendo aplicada a primeira, a segunda e a terceira dose. 7 e 10, e agora a gente vai de reportagem, porque o Emosu de Três Lagos precisa de doações de sangue, principalmente O negativo. Mas toda doação de sangue é bem-vinda. Rude? Cadeiras da recepção sem doadores esperando a sua vez. Sala de coleta vazia. Este cenário preocupa quem conhece de perto a importância da doação de sangue. Inclusive a Sandra Regina, técnica de laboratório que trabalha por aqui todos os dias. Sentimento de que faltam pessoas para ajudar o próximo, né? Porque tem pessoas que vêm mesmo, constantes, de 3 em 3 meses. Tem muitos doadores que são, só que às vezes também com a correria do dia a dia, acaba esquecendo, vai deixando para outro dia e tal. Pode até não ser informação nova para muita gente. Mas é sempre bom lembrar, né? Cada doação de sangue realizada pode salvar até 4 vidas. Karine de Barros, coordenadora do Emosu Três Lagos, reforça sobre este sentimento da doação de sangue. A doação de sangue é um ato fundamental, um ato de amor, principalmente porque a gente ajuda alguém que não conhece lá na ponta. E é uma extrema importância porque uma vez que alguém precisa de sangue, não há nada que substitua. Não há um medicamento, não há outro líquido, outro fármaco que vai substituir. Então é um ato de amor imenso. O Emosu de Três Lagos atende não somente o município, mas outras cidades próximas, como Brasilândia, Batalguaçu, Santa Rita do Pardo e também Selvíria. Além de trabalhar em rede com outros hemonúcleos do estado. O Emosu Três Lagos faz parte da Emo Rede. Então nós temos o Emosu Coordenador, que é em Campo Grande. E uma vez que tem a necessidade em qualquer parte do estado, nós nos ajudamos enviando sangue para Campo Grande. O Campo Grande enviando para qualquer uma das suas unidades, seja de coleta ou de distribuição de sangue. Para doar, precisa apenas ter disposição e vontade de salvar outras vidas. Além de rápido, é muito prático agendar o seu horário. Aqui no Emosu Três Lagos, hoje a nossa maior deficiência é do tipo O negativo. O estado tem passado alguma dificuldade do tipo O positivo, mas não é a nossa necessidade. Claro que não é por causa disso que não é bem-vinda esse tipo de doação. Toda doação é muito bem-vinda aqui para o Emosu Três Lagos. Ou seja, independente da tipagem, pode vir doar. Pode vir doar. Faça a sua doação, é importante. Faça o seu agendamento a fim de evitar aglomeração e venha fazer o seu papel, fazer a sua doação. O telefone é 992-70-03-12. E para facilitar ainda mais, o contato pode ser feito via WhatsApp. E é importante qualquer dúvida que tiver, uso de medicamentos, sobre tatuagem, fazer a ligação no nosso telefone e tirar as suas dúvidas. 7 e 12 e meu amigo Antônio Luiz tem um recado para você super especial para que está construindo ou reformando. É isso mesmo, Totó? Isso mesmo, meu caro Israel. Olha, você que decide fazer uma obra aí na sua casa ou no terreno que você comprou, não tem uma empresa por trás. Opa, eu acho que eu estou lendo a matéria que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. É bom falar de obra mesmo, sobre materiais de construção que você precisa para construir, para reformar. Então, o melhor é na estoque materiais de construção, que tem tudo o que você precisa. Aliás, para estoque materiais de construção, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou sua reforma. É construir é participar, está a seu lado aí em todos os momentos. É dessa forma que a estoque contribui para que a sua reforma, a sua construção, aquele sonho que você quer, se realize e se concretize. E o que é melhor, com o melhor preço, sempre com boas ofertas. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, sempre com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção fica na Capitão Unido Mancini, 3565, telefone ao 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. 7 horas e 15 minutos, já está aqui em nossos estúdios a Secretária Municipal de Educação, porque no próximo bloco a gente vai conversar com ela sobre tudo, sobre a Rede Municipal de Ensino. E você que está aí me acompanhando pela TVC, pela Cultura FM, é o meu convidado. Rápido intervalo, eu volto já. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo ICN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil Medcard. Estoque materiais de construção. CRC VET. Marejão das baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. E Nova Tech. Destaque Celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Grupo Madre, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Mademinas. Na Madre Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Madre. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. ETC Agora. RCN Notícias. 7 horas e 18 minutos antes de começar a entrevista aqui com a secretária Ângela Maria Brito, o Paulo Vieira está pedindo aí para as autoridades de trânsito colocarem um semáforo na rua Egídio Tomé, esquina com a Luiz Correia. Esse cruzamento é perigoso, quem desce da Ranufo, sentido Clínica das Crianças, desce com velocidade total, sem falar que tem as escolas ali naquela região. Então, está aí, Paulo. Paulo, desculpa, Paulo não. A Paula Vieira, Israel. Ei, Israel, está ruim de leitura hoje, hein? Só porque a secretária de educação está aqui do lado aqui, já vai me chamar a minha atenção aqui. Paula, obrigado. Nós anotamos aqui a sua reivindicação e vamos encaminhar para o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas. Bom, conforme foi o anunciado, eu estou recebendo a secretária de educação, Ângela Maria Brito, para falarmos de concurso, para falarmos do retorno às aulas, para falar de transporte das crianças da zona rural e também da convocação dos professores. Secretária, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui e veio na companhia da doutora Miriam Vieira, que é coordenadora do Núcleo de Educação Especial de Três Lagoas. Vamos começar. A nossa sabatina aqui de perguntas, porque tem muitas perguntas que estão chegando. E dizer que é sempre uma satisfação vir aqui, tirar as dúvidas dos três lagoenses, essa é a nossa função. É muito bacana mesmo. O secretário está sempre fazendo essa prestação de contas. Como é que está o retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino? É, nós retornamos muito bem, Ismael. Apenas, né, faltando alguns professores, porque nós tivemos aí o concurso e nós tivemos também muitos professores que vieram de fora, né? Então, esse é o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul, né? Então, veja bem, o Estado, quando fez o concurso ano passado, eles tiveram 17 mil candidatos e nós tivemos 15 mil e 900, né? Nossa! Então, nós, só para uma cidade, o outro foi para o Estado todo. E vieram pessoas de todos os lugares, né? Pará, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul, enfim. E quando essas pessoas, elas passaram, elas pedem um período, né? Para se organizar, né? Para vir para a cidade. Então, elas pedem uma prorrogação, né? De tempo. Então, isso também causou alguns probleminhas. Mas, aqueles que foram lotados estão substituindo, né? Então, a gente conseguiu equacionar o problema. E estamos chamando também das vagas, todos os dias, a gente, vocês podem acompanhar o diário, né? Que tem lá chamadas. Porque muitas vezes a gente chama, a pessoa desiste, né? Dali na hora, ou então, ah, porque não é chamada ainda total, né? Porque a gente chama também para substituição, porque nós temos muitas pessoas cedidas, né? Então, nós temos diretores que estão cedidos, né? Eles são professores e estão na função de diretores, né? Nós temos coordenadores pedagógicos, técnicos da CEMEC. Por exemplo, a Miriam mesmo é uma especialista de educação. Está lá conosco. No lugar dela, vai uma pessoa do artigo 100, né? Então, quando a gente chama, nem sempre essas pessoas concordam, né? De vir só para substituir. Aí você tem que fazer outra chamada. É isso que tem tornado moroso, né? Mas está tudo equacionado, graças a Deus. Agora, secretária Ângela, muitas pessoas estão perguntando aqui, inclusive, em nossas redes sociais e mandando até mensagem no nosso WhatsApp. A questão das estagiárias, que parece que algumas crianças estavam acostumadas e aí essas estagiárias foram dispensadas justamente por conta desse concurso? Não. Nós não dispensamos estagiários. Aham. Os estagiários que estavam no ano passado e que não venceu o contrato deles... Tem esse detalhe também, né? Tem esse detalhe, exatamente, né? Porque é um contrato de trabalho que precisa ser... Exatamente. Eles continuaram conosco, tá? Certo. E aí, este ano, a gente abriu nova convocação de estagiários. E é importante essa pergunta sua, né, e do nosso Três Lagoense, que no início do ano também, as faculdades começam, olha, eles começaram 7 de março, né? Então, antes disso, o estagiário, ele não pode vir fazer sua inscrição, porque eles ainda não têm o aval da faculdade, né? E tem uma outra questão, quando eles têm o aval, eles vão para lá, eles têm que abrir conta, né? Todas essas questões. E, pasme vocês, né? Mas, por exemplo, eles têm que abrir conta no Banco do Brasil. O Banco do Brasil atende três pessoas, né? Neste caso, né, dos estagiários, por dia, né? Então, a gente interviu, né, junto ao Banco do Brasil, no sentido de agilizar isso para nós, né? E estão chegando os estagiários, tá? É que muitas mães acabam pegando amor e carinho, né, no estagiário, porque tem uma atenção, são profissionais que estão se preparando e tem uma atenção especial à criança. E aí acaba, mas, infelizmente, calma, que como a secretária está dizendo aí, vai ser, todo mundo vai trabalhar novamente neste ano. E é uma coisa, assim, que é importante até, né, Miriam, para a gente tranquilizar os pais, né, as mães. É, que eles ficam, permanecem ali conosco dois anos, né? Mas todo ano é feito formação, né, para esses estagiários. Então, todos eles estarão aptos, né, a atenderem aos filhos, né? Podem ficar tranquilos, né? Essa formação é feita lá pela própria doutora Miriam, né, junto a esses estagiários, aos atendentes, os professores, né, que têm alunos inclusos, né? A gente está cuidando bem, né, dessa questão, tendo em vista que a gente sabe, né, as preocupações, né, dos pais, eu costumo dizer que é uma criança especial, ela vem para uma família que também é especial, né? Até nisso, Deus é perfeito. Então, tem mesmo essa coisa do cuidado e zelo, que tem que ter mesmo, né? Porque ela é diferente. Secretária, antes da gente passar a pergunta aqui da nossa internauta, vamos falar da questão do transporte dos alunos que residem na área rural de Três Lagoas. Nós já noticiamos aqui, inclusive, que é um convênio junto com o Estado, mas como é que está essa situação? O município de Três Lagoas, o convênio para que esse ônibus possa chegar até a área rural e o Estado de Mato Grosso do Sul? Não, na realidade, o contrato é feito pela Prefeitura, tá certo? O que ocorreu é que nesse período de pandemia, os empresários alegaram muito prejuízo, né, nesse período. E eu quero dizer para vocês que o contrato, ele continua vigente. Ele vai vencer só em agosto, tá? Mas quando foi no final do ano, as empresas disseram assim, olha, a gente não quer seguir, né? Porque o diesel subiu muito, né? A gasolina subiu muito e isso está tornando impossível, né, da gente transportar as crianças. No momento que eles falaram isso, a gente já correu e falou, então vamos fazer uma nova licitação, né? Tendo em vista que nós temos uma lei hoje que sugere que nós tenhamos monitores, a gente já aproveitou, falou assim, vamos fazer também uma licitação que já venha o monitor, que aí a gente não precisa contratar, né, separadamente. E assim fizemos. E a licitação, ela tem um período, né? Então a gente quer dizer que até hoje, ontem mesmo eu tive reunião com eles. Eu falei assim, vocês não podem passar do prazo legal, que é agora dia 24, para eles entregarem todos os documentos e começar a rodar. Tendo em vista que vocês já têm, né, um contrato conosco. Então eles não estão em prejuízo. Na realidade, eles é que estão nos deixando numa situação e ontem eu apelei mesmo, falei, eu quase chorei lá para eles, sabe? Porque eu falei assim, olha, nós estamos deixando de cumprir a função precípua, né, que é da educação, que é a criança estudar, né? E eles já tiveram com atividades escolares à distância o ano passado, né, remota. Então a gente não pode continuar desse jeito, né? Então a gente tem, eu fiquei assim, mais animada ontem, com exceção de uma das empresas. E a gente está esperando que no dia 28 comece a rodar. Enquanto isso, essas crianças... Elas estão recebendo as atividades remotas. Que já estava acontecendo já desde 2020. Isso, isso. Não é isso mesmo? Exato, exato. Bom, a Angelina, ela fez uma pergunta aqui, na verdade ela fez uma constatação. Eu gostaria de que você, Angelina Flor, reformular, se eu não entendi, mas mesmo assim eu vou repassar aqui para a secretária e ela vai dar uma resposta para a gente, se também entender. A Angelina diz o seguinte, muitas escolas estão sem acompanhante, tem crianças sem ir na escola. O que é essa acompanhante? O acompanhante é o estagiário, que eu acabei de dizer agora. Pois é, então Angelina, foi reformulado. Aí o pessoal está falando assim, os alunos rurais já estavam assistindo aula de forma remota, continuarão até o dia 28, de acordo aqui com a secretária. Só os alunos precisam de estagiárias, estão sem aula, já vai para duas semanas de aula. Bom, essa questão do estagiário já foi dito aqui pela secretária. Os alunos, esses estagiários estão retornando à sua faculdade e precisa regularizar a forma burocrática, caso senão a prefeitura também possa ser penalizada. Agora, secretária, a questão da Covid. Sim. Teve o decreto, liberando em alguns setores a utilização de máscara, mas dentro da escola continuou ainda obrigatório. Como é que está sendo abordada essa questão dentro da sala de aula? Então, nós ainda, nós iniciamos o ano letivo com as mesmas recomendações do ano passado, né? Álcool em gel, máscara, distanciamento, né? E na última, com todo o material, tá? Tantos professores, inclusive nos primeiros dias de aula, eles estavam até com aquele avental, né? E estava quente, né? E eu falei, gente, vamos liberar isso, porque estava, assim, insuportável, né? Mas começamos com todo o protocolo de biossegurança. Após o decreto do governo, né? Não foi liberado para as unidades educacionais a retirada da máscara, né? Então, nós continuamos com o protocolo, né? Um pouco mais leve, mas os alunos com máscara, os professores com máscara. E liberamos o recreio, né? Que os alunos, inclusive, no primeiro dia de aula, foi uma das coisas que a maioria das crianças das escolas pediram, né? Libera o nosso recreio, né? Então, eles estão saindo para o recreio, né? De forma ordenada, conforme a organização de cada unidade, mas sem tirar a máscara. Então, a gente está com todo o cuidado, né? E a Secretaria de Saúde também, intensificando a campanha de vacinação das crianças, né? Então, a nossa secretária Elane, ela vai agora passar de escola em escola, né? Vacinando, porque aí a gente vai ter uma certeza maior do número de crianças que já estão e que serão vacinadas, né? Lógico que com a anuência dos pais. Claro, muito bacana e importante também. Para a gente encerrar, que o nosso tempo é curto, mais uma pergunta de uma internauta sobre a questão dos alunos autistas. Como é que está essa situação, secretária? Então, os alunos autistas, eles recebem um atendimento também, né? Com o estagiário, né, Miriam? É, inclusive, a Miriam pontuou aqui, né, que no início do ano nós tínhamos 90 estagiários. Nós já estamos com 173, né? Então, nós não estamos parados, né? À medida que eles vão chegando, nós vamos colocando esses estagiários a favor das crianças, né? Inclusive, tem um caso, quando o autista, ele é grave, né? Nós temos até um caso que tem um professor, entende? Então, a gente está atendendo dentro da legislação e coordenado aí pela nossa doutora Miriam. Muito bem. E, assim, a gente entende, né, a preocupação das mães e tudo, mas a gente tem dado conta, Ismael, assim, com muito zelo e muito carinho. Ontem eu recebi um áudio de uma mãe, né, agradecendo o estagiário que foi, como ele foi orientado, né, pela SEMEC. Então, nós estamos fazendo o possível e a gente pede que as mães, né, tenham tranquilidade, né? E a gente vai resolvendo caso a caso, né, se a gente tiver aí um caso mais grave, né, Mirce? Então, tá aí, então, eu conversei com a secretária Ângela Maria Brito, ela que é da Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos saindo de uma pandemia. Para muita gente, acho que é fácil, assim, resolver o problema, mas não é. São crianças, é saúde das crianças, dos profissionais. É preciso aí um trabalho específico para que todo mundo volte ao seu novo normal, inclusive na questão do estagiário, que está sendo muito debatido aqui. O estagiário está valendo o ouro, hein? Parabéns, o estagiário de educação, porque realmente vocês têm feito um trabalho excepcional aí na rede de ensino, porque todo mundo está perguntando aos estagiários aqui. Preciso também entender que existe uma legislação que precisa ser cumprida. Exato. Caso contrário, o prefeito pode responder a exceções. E o prefeito mesmo diz isso, né, a gente vai agir dentro da legalidade. Tudo aquilo que é legal nós estamos fazendo, e legalidade nunca. Infelizmente, secretário, o nosso país é muito burocrático. Exatamente. Demora demais, e aí é quem acaba pagando aí o preço da população. E é importante também dizer que para os estagiários é muito importante esse estágio, né? Hoje, na matriz curricular dos cursos, tem lá a educação especial. E todos eles, ao se formarem, eles irão para uma sala de aula onde terão alunos inclusos. E eles têm que saber lidar com esses alunos, não é? Muito bem. Obrigado, secretário, por ter participado conosco aqui no RCN Notícias. Uma ótima quinta-feira, bom trabalho lá para a pessoa da secretaria. Obrigado. Doutora Miriam, muito obrigado. Prazer em conhecê-la, principalmente aí, fazendo trabalho aqui, a coordenadora do Núcleo de Educação Especial. Muito obrigada pela oportunidade. Sete horas e trinta e cinco minutos. Tô, tô tomando um café. E a gente já volta com mais notícias. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Zorzoli! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Top Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rude! E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata! Apoio! Gacemes, sempre à frente cuidando de você! Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Pulseira de Prata! RCN Notícias! 7 horas e 40 minutos, o RCN Notícias desta quinta-feira está de volta. Vamos falar de notícias? Bom, você decide fazer uma obra na sua casa ou no terreno que comprou, mas não tem uma empresa por trás. E a Prefeitura acaba cobrando o ISSQN, o Imposto Sob Serviço de Qualquer Natureza. E o pior, no final da obra, ainda te cobra a diferença entre os valores inicial e o final do projeto. Pode parecer uma situação normal para muitos, mas não é. Isso porque essa cobrança não poderia ser feita dessa forma. Quem explica sobre esse assunto é a repórter Ingrid Rocha. Uma moradora de Campo Grande entrou na Justiça contra a Prefeitura devido à cobrança indevida do ISSQN, Imposto Sob Serviço de Qualquer Natureza. No processo, que tem mais de três anos, ela denuncia que não consegue retirar o Habitice, que é o certificado habitacional, pois não pagou o imposto. Mas, afinal, essa cobrança pode ou não ser feita? A lei diz que o imposto só deve ser cobrado de quem está prestando o serviço, e não do dono do imóvel. É o que explica a advogada Anaili Souza. Se eu tenho um imóvel que é meu, propriedade minha, particular, e eu estou construindo nesse imóvel com recursos próprios, não há uma prestação de serviço. Ou seja, fica descaracterizado, então, o que está escrito na própria lei. O fato gerador que está lá na lei, que fala assim, você pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que preste serviço. E lá nós temos um rol taxativo. Dentro dos serviços, nós temos arquitetura, limpeza e também a construção. Mas você precisa ser uma empresa, uma empreiteira que faça esse serviço. Quando nós fazemos em nosso próprio benefício, não há caracterização dessa prestação de serviço para terceiro. O Superior Tribunal de Justiça também entende que o ISSQN não incide sobre construções feitas pelo proprietário do imóvel. Quem pagar o imposto nessa situação indevida tem até cinco anos para entrar na Justiça. Então, a gente tem ação rolando já faz muito tempo, desde 2016, 2017, de pessoas entrando com ação até agora. Porque a gente pode imaginar assim, às vezes nós temos um valor pago de ISS de mil e pouco, dois mil e pouco. Mas temos pessoas também que pagam vinte mil, vinte mil e pouco de ISS. Então, são valores altos, né? E valores indevidos, pagos indevidamente. Porque não foi caracterizado o fato gerador previsto na lei que permitiria a Prefeitura estar cobrando. Aproveitar que nós já estamos na capital. Vou acionar o repórter Geliel Oliveira, direto da redação da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Bom dia, Geliel. Qual o destaque hoje, nesta manhã de quinta-feira na capital? Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Dessa vez, o destaque vai para a hidrovia Paraguai-Paraná. O reordenamento da logística aqui em Mato Grosso do Sul, a gente sabe que é um grande desafio. E quando se fala em infraestrutura de transportes, essa hidrovia, sem dúvida, é um dos destaques. E agora ela recebe uma proposta de ampliação do tráfego na própria hidrovia Paraguai-Paraná. Cota, inclusive, que passam por acordos dentro do Mercosul. A discussão sobre o futuro da ideia inclui principalmente as ações para a preservação ambiental, segurança na navegação fluvial e no transporte hidroviário de mercadorias. Temas estratégicos na logística de escoamento das exportações aqui de MS. Todos esses temas estarão em debates na próxima semana, durante o seminário MS Dinamiza, Logística e Competitividade, que vai ser realizado aqui em Campo Grande nos dias 23 e 24 de março, onde representantes de setores econômicos e autoridades políticas vão se reunir para essa troca de experiências e uma discussão de ideias e projetos. As presenças do ministro da Infraestrutura, Tarcívio de Freitas e da ministra de Agricultura, Tereza Cristina, são as aguardadas no evento promovido pelo governo do Estado, a Semagro e do Sebrae, em parceria com o planejamento e logística, a EPL. No seminário, vão ser apresentados os principais pontos do diagnóstico logístico do Estado de Mato Grosso do Sul, incorporado pela EPL. O diagnóstico apresenta uma visão do futuro e as principais estratégias de intervenção dos setores público e privado, voltado a essa articulação física na reorganização das cadeias logísticas em todo o Mato Grosso do Sul para orientação e desenvolvimento nos próximos 15 anos. É importante ressaltar também que esse evento consta na programação dele de debate sobre as ferrovias aqui do Estado, corredor bioceânico, inclusive a malha rodoviária de todo o Estado de Mato Grosso do Sul, Israel. Tá certo, Geliá. Muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação direto da capital. Ótimo dia de trabalho para vocês todos aí da CBN. Sete horas e quarenta e cinco minutos. Vamos falar de melhorias lá na Colônia Penal? Estamos passando por reformas lá e quem conta para a gente é o repórter Rodrigo Lucas. A Colônia Penal de Três Lagoas inaugurou na quarta-feira uma nova ala do setor administrativo e passou por uma reestruturação, além de adequações do prédio atual. Foram construídas mais três salas para atendimento psicossocial, reformulação do setor de saúde, reformulação na sala dos professores e o prédio ganhou uma nova pintura. O novo setor inaugurado foi em homenagem ao ex-presidente do Conselho da Comunidade, José Antônio Rodrigues, que morreu em 2021 em decorrência da Covid-19. Foram investidos cerca de R$ 260 mil entre pintura de alambrados, troca de telhado e várias outras melhorias nas instalações. Além disso, também será construído um polo de monitoramento que irá auxiliar nos trabalhos prestados pelo sistema penitenciário de Três Lagoas e também em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o diretor da Colônia Penal Industrial, Paracelso de Lima Vieira Jesus, a ampliação possibilitou a criação dos setores importantes para a manutenção da segurança, tanto dos servidores como dos detentos. Então, o objetivo foi a inauguração e ampliação e reestruturação de toda a unidade penal, que foi feita durante esses dois anos. Nos últimos dois anos, a gente aproveitou a pandemia para fazer isso, para ampliar a unidade, criar o setor administrativo, psicossocial, o setor da coordenação do Pena ISP. Segundo o diretor, atualmente a colônia penal conta com 186 presos que compram pena no regime semiaberto em Três Lagoas, sendo que deste total, 170 deixam a unidade diariamente para trabalhar. Eles retornam no período noturno e passam a noite no presídio. Hoje nós estamos com 186 internos, sendo que 156 trabalham. Dos 186, 170 estão aptos a trabalhar porque, o que acontece? 16 estão respondendo procedimento disciplinar, alguma falta que ele cometeu, fuga. Então, esses estão sancionados e não trabalham. Então, com isso, a gente tem 91,25% dos presos trabalhando hoje, no momento. E temos uma empresa que vai vir aqui para o barracão, que já temos um convênio com elas externo, que é a MFCOM, que já emprega 13 internos, mas ela vai empregar mais 20 a 25 internos. Com isso, vão chegar a 100% dos internos da unidade trabalhando. É algo inédito no estado aqui do Mato Grosso do Sul. E por falar em obras, uma obra que vai mudar o visual da região central de Três Lagos, é a construção da inserção entre quatro importantes avenidas do município, que promete facilitar a mobilidade de quem passa pela região. Estou falando da Avenida Custódio Andrius. O projeto prevê a interseção entre as avenidas Rosário Congro, Filinto Miller, Clodoaldo Garcia e a futura Avenida Custódio Andrius, que passará pelo antigo traçado da linha férrea, facilitando o acesso dos motoristas e as principais vias de acesso de Três Lagos, proporcionando mais segurança aos pedestres e ciclistas que passarem pela região, além de modernizar o visual do centro da cidade. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Adriano Barreto, a administração já havia removido os muros de divisão da Avenida Rosário Congro com o antigo traçado da linha férrea para permitir o encaixe entre as vias. Vamos falar das etapas dessa obra. A obra será dividida em etapas, sendo que durante a primeira fase será realizada a parte de drenagem de águas pluviais para a posterior construção dos canteiros e a pavimentação. O secretário alerta os motoristas para que tenham atenção ao transitar pela região, pois será adotada a dinâmica de pare e siga. O projeto, vale ressaltar, que a obra é a primeira etapa do projeto que está sendo realizada por empresas da CGR Engenharia, que foi licitada pelo município e casa com a segunda etapa, que é a pavimentação asfáltica e drenagem da Avenida Custódio Andrios, que tem previsão de lançamento de licitação para o final do mês de março. Bom, essa avenida vai ficar muito bonita porque faz o traçado da linha férrea justamente onde está aí a exposição da Maria Fumaça, que é promovida pela Prefeitura de Terezagôs e voltará com a visitação do público no próximo mês. Além dela, o local também receberá novamente a tradicional Feira do Artesão. Confira esses e outros detalhes na reportagem de Flávio Veras. O monumento em homenagem à Maria Fumaça foi fechado para visitação em dezembro do ano passado. O local passa por algumas reformas de adequações. A locomotiva foi instalada em um lugar tradicional e histórico de Terezagôs, que é o pátio do Barracão da Carpintaria da já extinta Noroeste Brasil, Anobi. Desde a inauguração, o local recebeu diversos visitantes, tanto treslagoense quanto turistas. O diretor de cultura explicou que o local receberá novos banheiros e outras melhorias. Já está finalizada a obra da construção dos sanitários e demais melhorias que nós estamos prevendo aqui para o espaço para um melhor atendimento. E nós estaremos retornando as visitações para o público, para os treslagoenses, para os turistas que ora venham passar por esse espaço aqui, de patrimônio histórico da Samaria Fumaça, que foi um divisor de águas para a nossa cidade, é a restauração desse monumento aqui para Terezagôs. A obra está em fase final de acabamento e a previsão de entrega já é na semana que vem. E a expectativa de abertura para o público é para o início de abril. Nós estamos estudando aí o melhor dia da semana para estar fazendo essa exposição. Haja vista que nós já temos funcionando aí a nova feira, é a feira turística aqui de Terezagôs, já está funcionando pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E nós estamos estudando aí um dia propício para melhor atender a população e também vai contar, sim, com a exposição de artesanato, com os artesãos aqui da nossa cidade, que vai estar expondo aí diversos materiais, diversas técnicas de artesanato aqui, nesse espaço aqui, muito agradável, que vai estar recebendo toda a população. A exposição celebra a restauração da Maria Fumaça, que ficou parada por anos no pátio do Barracão da Nobre. O monumento fica localizado na Avenida Rosário Congro, ao lado da antiga estação ferroviária, que também foi recentemente restaurada. Sete horas e cinquenta e quatro minutos, realmente é um ponto cultural que vale a pena aí conhecer. Aproveita, já conhece a Maria Fumaça, passa na feira do Aterzão e, claro, dá aquela chegadinha na feira para comer um pastel e outras delícias que são feitas. Tem a igrejinha ali perto também, que é um ponto histórico da cidade. Valorizar o nosso patrimônio e a nossa história também faz parte do cidadão. Israel, o pessoal está aqui pedindo sobre o tomate. Ah, rapaz, o tomate é o vilão, meu amigo. Quatorze pila. É isso mesmo? Isso. Bom, vamos rever então a reportagem da Tati Simo falando aí do tomate, gente. Depois da gasolina e do diesel, agora o vilão é o tomate no bolso do Tres Laguense. A fruta que muita gente acha que é legume vai bem na saladinha, mas anda bem sumida na mesa de muitas famílias. O motivo está estampado, quase R$ 10,00 o quilo. Na casa da Flávia, tomate é artigo de luxo. Está sempre subindo o preço, está difícil para ir para a mesa do consumidor. E aí, o que você faz? Deixa de comprar? Tem algum outro alimento que substitui? Ou é difícil substituir o tomate no dia a dia? Difícil substituir, mas a gente procura intercalar as coisas, inventar uma coisa diferente, porque o preço está além do limite. Na casa do Viriato, não é diferente. O autônomo nota também o aumento em outros hortifrutis. Tem tido um acréscimo, uns falam que é pela guerra, outros falam que é pela falta de chuva. Então, a gente tem muita reclamação, mas é isso aí. De vez em quando, a gente compra um pouco e nota isso daí. O culpado nessa história é o clima. Primeiro, a falta de chuva, que atrapalhou o plantio dos produtores. Depois, o excesso da chuva é que prejudicou a plantação. De acordo com o economista, Marçal Rogério Riso, além disso, o cenário econômico piora diante de tantas inflações. Hoje, a gente vive um cenário de inflação. Até uma inflação muito elevada, se comparado ao que vinha ocorrendo após o plano real. Os pilares sempre se dão em torno do aumento da demanda, o aumento do dólar, queda na produção, ou aumento de custo. O aumento de custo está muito influenciado pelo aumento de dólar. Então, no caso da carne, no caso do trigo, no caso dos commodities, de maneira geral, os alimentos, os preços se elevam em razão do aumento do dólar. O tomate, que era facilmente encontrado a uma média de R$ 5,00 o quilo, vem sofrendo já alguns ajustes no preço há pelo menos 15 dias. São pequenos aumentos quase que diários. O quilo está mais salgado desde o fornecedor, que saiu de R$ 4,50, e saltou para R$ 8,00 em menos de um mês. O valor é repassado para o consumidor final. Eu tenho aqui um quilo de tomate, e o valor da fruta está custando hoje, neste supermercado onde nós estamos, R$ 9,49. O valor deve ser reajustado ainda nesta semana, mais uma vez. E o preço do quilo do tomate, ele quase que se iguala ao preço da carne. Alguns cortes, como a carne suína e o frango, custam aí entre R$ 10,00 e R$ 13,00 o quilo também. E está aí o preço do quilo do frango, que se iguala ao valor do tomate neste supermercado. O quilo de cortes suínos tem uma margem bem próxima também. Mas a gente tem que ir remando, como se diz. E qual que é a estratégia, seu Viriato? É vir em dias de oferta, é ficar ligado quando está mais barato, pegar promoção? É isso daí, pegar um pouco de promoção na carne, nas mercadorias, e a gente olhar o folheto, tem que procurar as ofertas. Com certeza. Está barato. Está, e muito. Hoje de R$ 9,00 e pouco está barato ainda, porque já chegou de R$ 12,00. Está muito caro. A batata inglesa e a cenoura também sofreram altas. O quilo da batata saltou de R$ 3,00 para quase R$ 6,00. A cenoura, que chegava a ser encontrada a uma média de R$ 2,00 o quilo, está sendo comercializada na faixa de R$ 8,00. Que situação, né? Você pediu para rever a reportagem do tomate, está aí, então foi exibido R$ 14,00. Preço mais caro que o frango, hein? E aí fica a pergunta, né? Você prefere comer tomate ou comer frango, Totó? Eu quero é participar da promoção, explosão de prêmios, meu caro. Boa! Vamos lá! Já foram 12 grandes sorteios, Israel. Prêmios que fizeram aí a diferença na vida de muita gente. Teve também os prêmios, aliás, centenas de prêmios sorteados nas redes sociais. Teve na programação, aqui das emissoras do Grupo RCN. E agora chegou o momento do grande sorteio final, que é esse carro zero quilômetro, no valor de aproximadamente aí R$ 60 mil. E para concorrer é muito fácil, é só você fazer as suas compras nas empresas participantes, pegar lá o seu cupom, preencher certinho, colocar na urna. E tem cupons de montão nos postos BR, Nikkei e Paraty, Panorama Materiais de Construção, Sete Farma, Constrolux Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, também Pet Shop e Cat Dog. E o sorteio final já está marcado o dia, vai ser dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Não perde de maneira nenhuma, é o sorteio final desse carro, lindão, no valor de aproximadamente R$ 60 mil. Pode ser seu. Show de bola, 7 horas e 59 minutos, terminou. Mais um RCN Notícias, você fica agora na TVC com CBN Campo Grande, e na Cultura FM, fica aí na companhia do meu amigo Totó. Até amanhã, tchau. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Eucamad, ligue 3524 1422.